Olá, eu sou a Ana Schermack do canal Pauta para um Café e no vídeo de hoje nós temos a resenha de Questão de Honra do Yuri Beló Antes de começar, já se inscreve aqui no canal e clica em gostei para continuar acompanhando todas as resenhas que saem por aqui Eu fiquei muito feliz quando o Yuri entrou em contato com a gente novamente para resenhar mais um livro dele Eu já tinha falado aqui no canal sobre Odalisca, que é o primeiro livro do Yuri A gente tem uma história já, desde o Literário Cast a gente fala sobre os livros do Yuri e eu gosto muito quando ele lança livro novo porque eu sei de toda a dedicação do Yuri para escrever, para trabalhar com os livros e o principal, ele ouve muito a opinião da gente, que resenha, dos leitores para cada vez mais melhorar as histórias e melhorar a escrita dele Eu lembro que, por exemplo, quando a gente fez a leitura de odalisca.com que era em e-book ainda no primeiro livro dele, a gente comentou algumas coisas no Literário Cast e depois ele usou isso para melhorar o livro e fazer a versão física que eu já resenhei por aqui Mas o assunto hoje é questão de honra e a gente vai falar sobre ele Assim como o Yuri demorou um bom tempo escrevendo esse livro, desde o final de Odalisca então ele demorou ali mais ou menos uns 3 anos para concluir a escrita desse livro que não é pequeno, tem o que? Quase 500 páginas Eu também demorei um pouco na leitura desse livro Eu estava aí em janeiro passando por um tempo mais difícil de leitura Mas confesso que a questão de honra me ajudou muito porque ele é um livro cheio de ação e esse é um dos pontos principais que eu mais gostei nesse livro Como eu disse, o Yuri demorou mais de 3 anos aí escrevendo esse livro porque ele escreve nas horas vagas, né? Ser escritor não é o único trabalho dele Então eu já me identifico, sei como é que é esta vida Por isso eu fico muito admirado pela persistência realmente dele de não abandonar o projeto pelo caminho Esse livro, ele tem muito conflito geopolítico ele tem muita ação, muita investigação E um dos principais pontos é que tudo isso vem de inspiração de filmes de ação que o Yuri gosta muito, como 007 filmes de espionagem e você vai vendo essa inspiração aqui claramente dentro da leitura e também a inspiração vem de lugares reais que o Yuri visitou ele viaja muito e muitos lugares que estão aqui na história ele visitou pessoalmente então os detalhes que ele traz, todas as informações são informações que ele conhece, que ele viu que enfim, estão registradas aqui na história porque ele conheceu realmente por exemplo, São Petersburgo que é um lugar que aparece aqui na história e que foi um desses lugares que ele visitou passou dias visitando pra conhecer realmente e poder trazer aí pro livro um pouco mais de veracidade realmente pra gente visitar esses lugares junto com ele durante a história aqui na história a gente tem o nosso protagonista que é o Tristan Drake ele é um senhor já de seus 60 e poucos anos de idade mas ele é um sessentão assim inteiro ele chama atenção inclusive porque as pessoas não veem ele com essa idade ele parece tipo 15 anos mais novo tem algumas coisas que me incomodaram nisso que eu já vou falar mas pra dar uma sinopse mais breve pra vocês aqui a gente tem o Tristan esse ex-oficial das forças especiais britânicas e ele tá trabalhando com um navio que aconteceu um acidente com esse navio que acontece assim logo nas primeiras páginas e você já é jogado nas histórias e fica tipo opa, o que que tá acontecendo? o que eu gosto muito porque pra mim a história não precisa demorar não precisa ficar enrolando bota só esse negócio e aqui é isso que a gente tem porque acontece já esse acidente e o Tristan ajuda na negociação pra trazer essas pessoas que estão trabalhando nesse navio que é um navio que busca obras de arte no fundo do mar sem salvo pro lugar deles, pra cidade deles e o Tristan tá ali em todo esse envolvimento e quem ajuda ele financiando tudo isso é um sheik milionário que a filha desse sheik faz toda a negociação e em agradecimento a esse sheik que ajudou ele nesse serviço com o dinheiro ele parte em uma investigação pelo sumiço do filho dele filho desse sheik desapareceu ele é um hacker um negócio assim e aí você começa a entrar dentro dessa história que vai muito mais além de navios naufragados e obras de arte sheik milionários e um hacker desaparecido como eu falei esse livro vai além de tudo isso porque aqui a gente vai ter muito conflito geopolítico tudo que tá acontecendo no mundo atualmente vira pauta dentro desse livro os conflitos as lutas as guerras né tudo isso vira assunto aqui dentro e vira pano pra gente trabalhar dentro de um uma história cheia de ação e bem alucinante eu conversei um pouco com o Yuri depois que eu li o livro e perguntei pra ele assim tipo Yuri, qual que é uma coisa assim que tipo não pode faltar você acha nessa resenha que eu tenho que realmente falar pro pessoal e ele comentou que ele achava muito importante porque assim é uma obra ficcional né tipo é uma obra de ficção isso aqui saiu da cabeça do Yuri mas todos os conflitos a miséria os problemas na África tudo que tá acontecendo aqui é real porque está acontecendo no nosso mundo né esses conflitos essas situações estão acontecendo então é importante que a gente saiba também que apesar de ser uma obra ficcional ela é muito baseada nas situações a miséria a pobreza é baseada naquilo que existe hoje em dia então dá aquela carga mais real pra história e realmente você fica imaginando o Tristan Drake fazendo tudo que ele tá fazendo aqui então dá essa carga de emoção maior realmente pra história como eu disse esses conflitos fazem parte de toda a atmosfera do livro e são o plano de fundo essencial pra que tudo isso aconteça pra que a gente tenha toda essa parte de investigação pra que a gente tenha todos esses conflitos entre os personagens outra coisa é que é impossível não imaginar o Tristan Drake novão ali nas forças oficiais britânicas trabalhando e eu queria muito tipo uma série do Tristan Drake tipo mais novo sabe mostrando o que ele aprendeu nos anos de serviço enfim com as missões com os casos dele em serviço até Yuri fica a dica faz uma série do Tristan Drake aí pra gente com ele mais novo que eu acho que a gente vai adorar porque se ele já conquista corações velhão desse jeito imagine mais novo né ia ser bem James Bond mesmo mas como eu disse um pouquinho disso me incomodou porque até certo ponto às vezes eu esquecia da idade do Tristan sabe tipo eu esquecia que ele era um velho velho no bom sentido porque ele tem 68 anos parece mas tipo às vezes eu esquecia pensava que ele tinha sei lá uns 30 e isso me incomodou um pouco da história eu tinha que me lembrar tipo forçar a lembrar não ele não é novo Ana ele é um senhor já porque também todo mundo se apaixona por ele ele é maravilhoso ele é incrível ele enfim tem esse ponto que eu achei meio tipo tá bom Tristan menos baixa a bola mas é legal eu imaginei tipo um senhor bem tipo fortão e sabe super inteligente enfim fazendo toda essa jornada por lugares incríveis e toda essa investigação que ele faz essa edição tá lindona da Novo Século mas ela tem o que me chama muito a atenção e eu gosto muito porque o Yuri sempre cuida muito do trabalho gráfico dos livros então o livro é cheio de ilustrações assim como Odalisca era então tipo tem várias ilustrações que te ajudam a visualizar melhor a história a ir atrás desses lugares e tentar fazer tipo com que você tenha essa visão melhor de tudo isso sabe olha tipo tá muito lindo esse livro e não é só porque é uma resenha né um publi desse livro que tipo ah Ana você tá falando muito bem do livro é porque eu realmente gosto das histórias do Yuri tem muita resenha que às vezes a gente acaba negando ou não fazendo aqui no canal porque de livros que a gente não não gostou muito não vale a pena vir aqui falar de um livro e só pra detonar ele eu gosto de vir aqui e comentar de um livro que eu realmente gostei que a história é boa que cativa que faz você realmente ter aquela vontade de ler outros livros do autor outras histórias e isso eu gosto do Yuri porque eu sei que se eu comentar aqui tipo putz não gostei de tal parte ele vai levar isso adiante e no próximo livro ele vai corrigir isso porque é isso que ele faz sabe ele realmente ele ouve os leitores dele e isso pra mim é fundamental na carreira de escritor assim eu gosto muito e eu admiro muito o trabalho do Yuri então quando ele fala Ana tem livro novo eu dou total atenção pra esse livro sabe porque eu sei que é um trabalho que levou tempo foi dedicação em cima daquilo e foi um trabalho bacana então Yuri mais um trabalho que tem o selo de aprovação do Pausa que eu tô muito admirada novamente com a forma com que você evoluiu de outros trabalhos conforme ele vai escrevendo ele vai melhorando a escrita dele enfim tô impressionada novamente foi um livro quatro estrelas pra mim eu gostei muito da história e tô ansiosa pra ler mais livros do Tristan Dre se você gostou e quer conhecer um pouquinho mais dessa história quer ler quer tirar tipo vamos ver se esse livro é bom mesmo você pode entrar em contato com o autor diretamente com o Yuri eu vou deixar o e-mail dele aqui embaixo mas tá aparecendo aqui na tela também pra você entrar em contato com ele e encomendar o seu livro pessoalmente porque tá com valor promocional de R$29,90 parateza é pra levar pra casa o gerente ficou maluco pra você realmente comprar e aproveitar e comprar diretamente do autor apoiar o trabalho dos escritores nacionais que tão aí fazendo um trabalho muito bacana além disso tem aí o livro tá disponível nas plataformas de venda online eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês conferirem tem lá no Submarino aproveita compra lá também compra com o meu link que isso ajuda também e conheça o trabalho do Yuri vou deixar as redes sociais dele pra vocês seguirem conferirem e conhecerem cada vez mais o trabalho dele e apoiarem afinal escritores precisam também dos seus leitores e é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado novamente Yuri e escritores nacionais que apoiam o trabalho do Pausa muito obrigado por acreditarem no trabalho que a gente tá fazendo aqui por apoiarem esse trabalho sem vocês a gente não consegue transformar tudo isso aqui então muito obrigada e eu vejo vocês em um próximo vídeo tchau 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 tchau